Agora é hora de... Quiz Argélia. Vamos ver se você está afiado mesmo nos seus conhecimentos gerais. A Argélia tem excelentes relações comerciais com Marrocos. A. Verdadeiro. B. Falso. Alternativa correta. B. Falso. Argélia e Marrocos possuem relações cortadas. E aí, você acertou? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. Domingo que vem tem mais.